Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim só com uma diquinha bem simples, né? Mas que pode aí tá salvando a vida dos nossos coletores, né? É... que às vezes eles se cortam, né? E a gente não quer que isso aconteça, ó. Aqui eu peguei uma lata de... uma embalagem de leite e eu quebrei um copo esses dias, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver ali, ó. Tá vendo? Ó, é um copo e eu quebrei. Daí o que eu fiz? Eu coloquei ele dentro dessa... dessa embalagem de leite aqui, ó. Que daí não tem perigo dele, ó. Ela é uma embalagem bem firme, ó. Não tem perigo deles cortarem as mãos, né? Quando forem recolher o lixo, tá bom? Uma diquinha bem simplesinha, assim, que todo mundo sabe que tem que fazer, mas às vezes acaba passando despercebida, né? Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, desse vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! E aí